Professores, sejam muito bem-vindos. Boa tarde, professores. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Está iniciando agora a mentoria 10X. Eu sou o Rafael. Eu sou o Rafael. Não, eu sou o Raiká. Você é o Raiká. E hoje a gente vai falar sobre promessa. O segundo passo para você receber 10 vezes mais que a educação. Caramba, sucesso. Hoje o bicho vai pegar. Hoje o bicho vai pegar. É não? Ontem a gente falou sobre o quê? Hoje a gente falou sobre o quê? Ontem. Ontem? É. Ontem a gente falou sobre o quê? Ontem a gente falou sobre o quê? Sobre aquilo. Falei. Aquilo. Sobre aquilo o quê? Você que não assistiu, vai na live que está disponível. Como criar do zero audiência para você receber 10 vezes mais que a educação física. Caraca, se tu assistiu essa live aí... Ontem, ontem foi foda. Porra. Todas. Todas as lives. É, todas foram foda. Ideal. Se o professor assistir a live de terça, a live de quarta, a live de quinta, a live de hoje... Boom. Boom. Explodiu. Na moral. Real mesmo. Porque, mano, a parada está, tipo... Sinistra. Sinistra. E é o que o professor, tudo o que o professor precisa fazer. Exatamente. Então, assim, a gente está aqui durante... Já estamos na segunda semana, né? Todos os dias. Segunda semana, já, velho. Todos os dias, velho. Todos os dias. Nós já falamos sobre tipos de alunos, já falamos sobre como fazer 5 mil por mês, passo a passo. Já falamos sobre como criar audiência, já falamos sobre o grupo VIP. Hoje, vamos falar sobre promessa, que é o segundo passo mais importante. O que mais que a gente falou lá nos primeiros dias? A minha história por trás dos 20 mil. Por trás dos 20 mil, isso. Como vencer o medo de tomar decisão? Caraca. Até você falou das suas decisões. Você era professor de natação, recebia 2 mil, sei lá quantos mil você recebeu. 2 mil e pouco por mês. Conexão ali está ruim. Mas no YouTube está sucesso. Você que está no Instagram, vai para o YouTube. A conexão no YouTube está boa, não está travando não, né? Esse lá que está ligado no YouTube. No primeiro pedido do Facebook. Não está ligado aqui, não? Está ligado lá em cima. Aí fica oscilando. Mais um motivo para você que está no Instagram e para o YouTube. E você que está no YouTube já faz aquilo. Compartilha essa live nos grupos de WhatsApp que você tem de profissionais de educação física. É muito importante a gente ajudar a nossa área. Exatamente, compartilha. A galera está entrando ainda, eu acho, no YouTube. Coloca lá também. Tem pouca gente aqui ainda. É, o pessoal está entrando. Hoje eu estou de bermudinha aqui. Cês estou, né? Rafael está triste que não tem Heineken hoje. Deu mole, era para ter que tragar a Heineken, porra. Trouxeram o Absolute aqui. Entendi, não. Sextou. Sextou. Vamos ver se a galera é comprometida na sexta também, né? Tem que vir todo dia. Sextou é um pouco mais tarde. Sextou bermudinha, bonézinho para trás. Faltou só o Oclean. Cadê o Oclean? A gente devia ter feito hoje com o Oclean. Que sextou. Próxima sexta. Heineken, Oclean, camisa floral. Sextou, né? Sandália. Sandália. É chinelo, tem que ser chinelo. Sandália ou chinelo? Sandália ou chinelo? Não sei. É. Eu acho que é chinelo. Você acha que é chinelo? Por que você não acha que é sandália? Por quê? Sandália é feminino. Sandália é feminino? Ah. Falei mesmo. Eu falei que a sandália tem um produto que me batia quando ela pequena usava uma sandália. Ela usava sandália, só quando te batia. Ela te batia com sandália? É. Me doía. Tá certo. E aí, hoje é isso, né? Vamos falar sobre promessa. A galera tá entrando aí e já vai compartilhando com todo mundo que hoje o bicho vai pegar. Tu que já compartilhou, comenta aí. Já compartilhei. Grupo de profissionais de educação física. E segunda-feira começa o mapa da educação física. E quarta-feira, aula 2, terça-feira, aula 3. Vai ser brabo. Você que não tá inscrito ainda, eu acho que o QR Coach tá bem aqui, do meu lado. É. Bem aqui, assim, ó. Aponta a câmera pra lá e vamos embora. Mano, é gratuito. 100% online, 100% gratuito. Conteúdo muito rico. Você vai aprender o passo a passo pra receber 10 vezes mais que a educação física. E olha, o bicho tá pegando. Velho, você que não for coach, você que ainda não se tornou coach de hitbox, tu tá perdendo grandes oportunidades. Porque eu vou te falar, o hitbox vai transformar uma vida de centenas de profissionais de educação física na pandemia. Tu imagina agora. Nossa. Que o trem tá abrindo e eu vou te falar. Rapaz, vocês não tem noção não. Esse ano ainda o bicho vai pegar, velho. Não, tá começando a flexibilizar agora. Tá começando a flexibilizar agora. E a gente vai fazer três cursos presenciais. Tem três cursos presenciais esse ano. Aulão em todos esses estados. Aulão em vários estados. Esse ano ainda. E tu não tem noção. Não vai ser qualquer aulão não, viu, bebê? Que a gente não faz qualquer aulão. Nossos aulões são pancadas. São pica. Vamos lá, então. Vamos embora, né? Vamos falar sobre promessa. Vamos falar sobre promessa. Primeira coisa que eu quero saber. Nós são siamesas? É isso? É o que é promessa. Explica aí pro pessoal o que é promessa. Olha, promessa é a segunda coisa mais importante, assim, pra você que quer receber até dez vezes mais que a educação física. Promessa, ela é um destino. É você mostrar pras pessoas onde elas vão chegar. É pra onde você vai levá-las. Então, tem promessa, tem veículo, tem o estado atual. Você precisa entender tudo isso. Você precisa ter clareza do que é a sua promessa. E você precisa passar essa clareza pros alunos. Então, promessa é um destino. É pra onde você vai levar uma pessoa. Então, se você fosse um Uber, não tem o destino? O Uber, ele é o veículo, certo? O destino, às vezes, é onde a pessoa vai. Então, a mesma coisa acontece com o nosso aluno. Nosso aluno, ele está no estado atual. Às vezes, a pessoa está dez quilos mais gorda. Você está quantos quilos mais gordo hoje? Porque você está sem treinar, né? Não. O pai está online. Eu voltei. Voltou? Mas, antes de voltar, você está quantos quilos acima do peso, assim? Ah, tem uns três... Brincadeira, quatro. Quatro quilos acima do peso. Mas eu estou online. Mas está online. Quando eu estava treinando hitbox, estava dando aula, você estava voando. Voltei a treinar hitbox. Voltou a treinar. Beleza. Seu estado atual hoje são quatro quilos acima do seu peso, certo? Existem pessoas que estão dez, existem pessoas que estão cinco, existem pessoas que estão quinze, vinte. Então, seu estado atual hoje é cinco quilos. Qual é? Quer aumentar? É quatro. Quatro quilos. Qual é o seu estado desejado? Tu quer eliminar quatro quilos. Exato. Então, tu está com quantos quilos hoje? 74. 74, tu quer chegar nos 70. Então, os 70 é o seu estado desejado. Tu precisa de um veículo para chegar, para eliminar quatro quilos. Então, qual é o veículo? Hitbox. Tu vai usar hitbox? Exatamente. Hitbox. É o veículo para você eliminar quatro quilos. Então, pô, tu sabe. Se tu treinar um mês de hitbox, mudar a alimentação, parar de comer as besteiras que tu come, todo dia, treinar hitbox 20 minutinhos por dia, tu sabe que em um mês, antes de um mês, é capaz de tu eliminar os quatro quilos. Depende de algumas variáveis, mas tu sabe que é possível. Então, o destino, a promessa, ela é o destino. O professor, ele precisa ter bem claro, mostrar para as pessoas onde ele quer levar as pessoas. E uma das coisas mais importantes, isso tem que ter integridade. Então, quando vocês verem a gente falando aqui nas lives, às vezes, de quanto o hitbox fatura, quanto a gente fatura no produto, a gente está falando só do produto de casa. Não é com venda de curso, não. É com treinamento em casa, ajudando as pessoas. E eu estou falando, normalmente, eu falo só de um produto, né? Que nós temos dois produtos para as pessoas treinarem em casa. Eu não vou falar de todos os produtos, obviamente. Mas é com treinamento. Três. Três produtos públicos de casa, né? É, três produtos, verdade. Então, a gente, normalmente, só fala de um. Então, assim, para esse um produto, a gente tem uma promessa. A nossa promessa é, elimine até 10 quilos em 30 dias. Então, a gente mostra para a pessoa que a gente vai levar ela para um ponto X. Então, nós temos públicos que engordaram após gravidez, pessoas que sempre tiveram sobrepeso, pessoas que, caramba, estão querendo emagrecer. É o público principal. A gente foca em uma única coisa, que é emagrecimento. Você vai ganhar massa muscular? Vai. Mas a gente não coloca, ganhe tantos quilos em 30 dias, não. É por isso que a gente faz o desafio 30 dias. Porque a proposta é a pessoa eliminar até 10 quilos em 30 dias. Agora, é até 10. Não são 10 quilos. É até 10 quilos. Por quê? O princípio tem individualidade, né? A gente sabe que é possível eliminar mais de 10 quilos? É. Mas cada corpo responde de uma forma. Mas a pessoa fizer. Tudo o que a gente ensina. Seguir todos os treinos. Porque não é só treinar. A gente ensina várias coisas que a pessoa tem que fazer. Se a pessoa fizer isso, ela vai eliminar até 10 quilos. Então, isso é uma promessa. É um destino. A gente está falando para a pessoa. Você vai. Agora, uma coisa muito importante no destino, tá? Integridade na promessa. Tem que ter integridade. 100%. 100%. Tem que ser 100% íntegro. Você não pode mentir para você tentar alcançar alunos. Tem que ser íntegro. Tem que ser algo que você sabe que é possível. Então, quando a gente fala elimina até 10 quilos em 30 dias, é porque, cara, a gente já viu muitas pessoas eliminando 10 quilos, 7 quilos, 8 quilos, 5 quilos. Então, é até 10 quilos. É de 0 a 10 quilos. Então, a pessoa vai eliminar até 10 quilos em 30 dias. Tem pessoas que eliminam mais de 10 quilos? Tem. Eu poderia colocar elimine 12 quilos, como a gente tem alunos que eliminaram 12 quilos em 30 dias? Tem. Só que é algo comum? Não é comum. A gente sabe que o comum é até 10 quilos. Então, a gente deixa ali até 10 quilos, que é algo que a gente sabe que é super possível. Então, tem que ser 100% íntegro. É até uma coisa assim. Antigamente, a gente respondia, né? Os haters. Sempre tem haters, né? Ah, eu gosto. A gente respondia alguns haters. Hoje em dia, a gente não gasta energia mais com isso, respondendo haters. Se a pessoa não acredita, foda-se, é problema seu. Então, não vai ter resultado, eu estou cagando. Quero ajudar quem está interessado em ter ajuda. Então, a gente não responde haters mais. Mas eu lembro que a gente antigamente respondia os haters e ficava discutindo mesmo. Gerava uma discussão e pá. Mas a gente sabia que a gente estava discutindo numa intenção. Numa intenção de mostrar à pessoa que ela estava errada. E, às vezes, na intenção de fazer aquele post, gerar engajamento. Engajamento, porque sai mais barato o lead. Então, quanto mais as pessoas comentam, interagem naquela publicação, mais barato a gente paga para alcançar mais pessoas. Então, a gente pegava e pá, fazia um alvoroço lá naquela publicação. Acho que eu vou fazer, então. E, assim, eu lembro como se fosse hoje de uma pessoa, de um professor, que falou bem assim, ah, mas... Aí ele falou bem assim, a promessa dele, na build do Instagram dele estava bem assim, eu ajudo você a alcançar a sua melhor versão. E aí, pô, essa era a promessa dele. E aí, velho, tu vê, uma promessa... A promessa, ela tem que levar a pessoa para um ponto. E tem que ter clareza. Então, a promessa tem que ser simples, tem que ser atrativa e tem que ser clara. Eu ajudo você a alcançar a sua melhor versão. Tu acha isso claro? Não, qual é a melhor versão? Pois é, a pessoa não sabe qual é a melhor versão dela. A melhor versão do Caio, às vezes, é quando ele toma vodka, com cerveja, fica doidaço, ele fala... Minha melhor versão. Às vezes, essa é a melhor versão do cara. Tu é profissional de educação física. A pessoa, ela sabe o que é a melhor versão dela, às vezes. Tu, quando bebe, tu fica legal? Fica sucesso. Fica mais feliz? Dorme mais leve? Às vezes, essa, para você, é a sua melhor versão. Sucesso. Então, assim, a promessa, ela tem que ser clara, tem que ser simples, tem que ser atrativa. Então, tu vê isso acontecendo com muitos professores. Infelizmente, muitos professores, cara, são ignorantes a ponto de não estarem abertos para aprender. Porque aí tu fala para uma pessoa dessa e fala... Porra, a sua promessa não é clara. Eu falei para ele... Cara, tu está falando um monte de merda aqui, mas a sua promessa não é clara. Ele, ah, isso é o que eu consigo entregar para as pessoas. Eu vou falar que eu consigo fazer a pessoa eliminar 10 quilos se eu não consigo? Ah, aí eu falei, ah, então calma aí. Então, o problema não está aí. Então, o problema não está na sua promessa. O problema está que você não consegue fazer uma pessoa eliminar 10 quilos em 30 dias. Se você estudar um pouco mais, tu vai... Nossa. Aí ele ficou puto. Mas, assim, é real. Então, assim, tem que ser íntegro. Agora, para ser íntegro... Ixi. Íntegro. Tem que ser íntegro. Agora, para a sua promessa ser íntegra, você não tem que falar, vou ajudar você a escolher sua melhor versão. Vou ajudar você a sair do sedentarismo. É atrativo. Mas quem é que está procurando sair do sedentarismo? Poucas pessoas. Quer sedentar, nem quer. Quer sedentário. Fala, eu lá quero sair do sedentarismo. Minha vida está boa aqui no sofá. Eu quero ir comer. Mas é um dos pontos da promessa. A promessa tem que ser atrativa. Eu vou falar mais sobre isso já, já. Sobre as questões do atrativo. Mas é isso, entendeu? Então, tipo, sua promessa não pode ser aberta demais. Ela tem que ter clareza. E se eu falo para a pessoa que tem que ser íntegra... Então, às vezes, você fica buscando integridade e você esquece do mais importante, que é clareza, simplicidade e atração. Tem que ter. Não adianta eu ter uma promessa que ninguém vai querer ser meu aluno. Não adianta eu falar uma coisa na promessa que ninguém entende o que eu estou falando. Então, tem que ser simples. Simples é isso. É você... É você mostrar para a pessoa, olha só, elimina até 10 quilos em 30 dias. Isso é simples? É simples. A pessoa entende. Ela sabe que eu vou até 10 quilos. Estou querendo eliminar 4. Você tem interesse. Você está querendo eliminar 4. Então, tem que ser simples. Agora, é simples, mas é fácil. Não é fácil, mas é simples. Você eliminar 10 quilos. Você tem que mudar sua rotina, tem que mudar seus hábitos. E tudo isso você vai colocar lá dentro do seu programa, lá dentro da sua turma, dentro da sua aula. Você vai deixar isso claro para as pessoas, mas a promessa tem que ser atrativa. Então, assim, atrativa a que ponto? Pô, tem que ser muito atrativa e tem que ser íntegra, a ponto de despertar desejo na pessoa. Se você fala para mim assim, ah, Raiká, vou ajudar você a eliminar 2 quilos em 30 dias. Eu vou falar, ai, velho, não sei, isso é 2 quilos em 30 dias. 30 dias? 30 dias? Caraca, 30 dias para eliminar 2 quilos? Então, assim, as pessoas querem algo mais atrativo, mas é aquilo, tem que ser atrativa a ponto de ser 100% íntegro. Você não pode mentir para você querer alcançar alunos, para querer alcançar pessoas, entendeu? Você vai perder todo o crédito. E tem que ser muito claro. Você fez uma analogia interessante, que é a do Uber, o exemplo de promessa. Tipo, o Uber deixa exatamente claro o ponto que ele te pega e o ponto que ele vai te deixar. É por isso que as pessoas confiam, é por isso que as pessoas participam ali dessa ferramenta. Então, realmente, a promessa tem que ser de jeito. Não, a promessa tem que ser muito... E, assim, os professores tendem a confundir promessa com destino. Destino com veículo, que é a promessa, né? Promessa é o destino. Então, assim, o aluno está no ponto A, você vai levar ele para o ponto B. Aí o professor, como ele convida as pessoas? Ah, vem para a minha aula que você vai suar, você vai morrer. O meu abdominal é diferente. Ah, lá você vai morrer com música. Posso responder o lado do aluno, eu como aluno? Você como aluno. Se eu fosse mulher, eu ia falar bem assim, suar? Ai, vai estragar meu cabelo todo. Vai estragar meu cabelo. Eu nem gosto de suar, nem gosto de tomar banho. Está vendendo o veículo. Então, o veículo é o quê? É o hitbox, certo? Você tem que vender o destino. Cara, olha só, tu vai eliminar 10 quilos em 30 dias. Tu vai emagrecer se divertindo. Cara, tu não precisa de praticar musculação para emagrecer. Treina a hitbox, tu vai emagrecer. Porque tu vai ter o abdômen, a barriga que você deseja ter. Então, assim, as pessoas, você sempre tem que ter em mente o seguinte. As pessoas não querem o abdominal. Elas querem o abdômen tanquinho. Então, você vende o abdômen tanquinho. Você vende o resultado que a pessoa vai ter. Aí, lógico, tem um veículo. Mas você oferece para ela o que ela precisa. Entrega para ela o que ela... Tu entrega para ela o que ela quer e tu vende para ela o que ela quer. É o que é na barriga chapada. E tu entrega para ela o que ela precisa. Que é fazer o abdominal. É fazer um treino de cardio. É treinar hitbox. Então, tem que ter isso muito claro. Porque isso faz parte total do convencimento. Você está num jogo sempre de convencer pessoas a se tornarem seus alunos. Se você não tem a promessa clara, você não convence as pessoas. E aí, a gente vê muitos professores fazendo isso de forma errada. Ele está o tempo todo mostrando o veículo. Ele está o tempo todo mostrando o veículo. Mostrando o veículo e confundindo o veículo com o destino. Não. Você tem que vender a transformação que o seu aluno vai ter. Aí, você tem que estar falando nos seus stories. Aí, você tem que estar falando nos seus vídeos. Aí, você tem que estar falando nas suas aulas. E aí, você oferece para ele o resultado que ele vai ter. E depois, você mostra para ele o que ele precisa fazer para ele ter o resultado. Então, é por exemplo, num curso de churrasco. Certo? Tem dois exemplos. Para ficar mais claro ainda. Num curso de churrasco. Se você faz um churrasco. E você começa a gerar conteúdo ensinando as pessoas a fazer churrasco. Mas a sua ideia é ensinar a pessoa a viver de churrasco. Só que você está lá o tempo todo ensinando para a pessoa. Qual o melhor ponto da carne. Qual a forma de temperar. Qual a melhor carne. Você vai tender a atrair pessoas o quê? Que querem saber, querem fazer um churrasco. Aprender a fazer um churrasco. Aprender a fazer um churrasco. Mas o seu objetivo é ensinar pessoas que querem viver de churrasco. Então, você vê, conteúdo completamente desconecto. Se eu quero ensinar pessoas a viver de churrasco, eu vou ensinar o quê? Caramba, como economizar na carne. Como atrair clientes para você fazer um churrasco na casa deles. Então, é bem isso. Você tem que estar bem alinhado. Não adianta você querer oferecer A, transformar e oferecer B. Não vai fazer sentido. Não vai fechar. E, às vezes, é o que impede o professor de receber melhor. O professor está falando uma linguagem que não é atrativa. E o tempo todo a gente está nesse jogo de ser atrativo. Ser cada vez mais atrativo para os alunos. Ser cada vez mais atrativo para as pessoas. E, assim, lá na época que você dava aula, antigamente, bem antigamente, brincadeira, que você dá aula até hoje, né? Mas, assim, na época que você dava aula em academia. Em academia, dentro de academia, com turma, que eu tinha turma. Com turma e tal. Recebia 10 mil, 15 mil por mês. Você já tinha uma promessa, claro? Já tinha algo que você pregava ali para as pessoas? É, eu vendia o veículo nessa época, né? É. Estava correndo errado, então. É, eu corria muito errado. Eu vim aprender, de fato, assim, caramba, a importância de você vender o destino quando eu comecei o hitbox. Então, assim, na minha turma de hitbox, já foi... Primeira turma já foi muito lotada. Mas, lá atrás, quando eu já estava fazendo, recebendo bem, eu não tinha essa noção. Até porque eu dava aula de ritmos, dava essas aulas e, cara, o destino que você oferece para essas pessoas é... Você vai se divertir, né? É completamente diferente de você falar, você vai emagrecer. Pensa, a quantidade de pessoas que querem emagrecer hoje. É enorme. Acho que é o maior público que tem dentro da educação física, onde pessoas querem emagrecer. Indiscutivelmente. Então, assim, é uma das áreas mais rentáveis dentro da educação física. Então, pô, você tem que trabalhar com o que é mais rentável, né? E, assim, quando eu aprendi isso, aí foi quando as coisas começaram a escalar de fato. Quando eu estava lá fazendo 50 mil por mês no meu sétimo, oitavo, acho que o oitavo semestre de educação física, eu fazia 50 mil por mês com treinamento. Não era com curso, com treinamento. Velho, foi porque eu aprendi a importância de audiência. Foi porque eu aprendi a importância do destino, de você levar as pessoas de um ponto A para um ponto B. Então, tipo, eu tinha isso muito claro já. E aí, é até algo muito louco, né? Porque até para os coaches, né, depois, a gente levou um tempo até a gente chegar nesse formato de receber 10 vezes mais. Você lembra qual era a promessa antes que a gente ofereceu para os coaches? Porque tem uma promessa. Hoje a nossa promessa para quem é coach hitbox é, cara, tu vai receber até 10 vezes mais que a educação física. Porque tu precisa do método. Tu tem que ter uma promessa, mas se tu não tiver um método que é atrativo, que faça você ter turmas cheias... A gente estava conversando, vocês estavam conversando, né? Fizeram uma reunião hoje com uma das maiores redes de academia do país. O que a gerente lá da modalidade, ela é responsável por todas as modalidades da rede? Ela é coordenadora técnica de toda a rede. O que ela falou? E ela falou assim que, tipo, ela foi analisar, ela pegou mais algumas unidades em gestão mesmo, que ela não era ainda. Ela pegou todas. Quando ela pegou todas, ela viu... Ela era gerente de umas unidades. Ela era gerente de algumas. De algumas. E aí ela pegou todas do Brasil. A coordenação técnica de todos do Brasil é dela. E ela falou assim, cara, a primeira coisa que eu fui fazer como gerente é analisar grade de aulas. Porque eles têm uma meta lá de lotação de turma e tal. E ela, analisando as grades assim, ela viu que todas as modalidades estavam abaixo da média. E a única que estava... O que é abaixo da média? Abaixo da média era de 80% de lotação da sala. Então, o mínimo que ela queria é 80% de lotação da sala. Da sala. E as salas são grandes, né? Das unidades e tal. E ela viu que a única modalidade que estava acima da média, mais de 89%, 90% das pessoas ali frequentavam, da lotação da turma, era o hitbox. Então, ela tentou entrar em contato com a gente uma vez, conversou com uma pessoa da equipe. Aí, por conta da pandemia, a gente passou um tempo, né? Não estava fazendo curso ainda. Aí ela voltou a entrar em contato com a gente e disse que estava no radar porque ela quer colocar hitbox em todas as unidades. Em todas as unidades. Então, assim, tem hitbox em algumas unidades, em várias unidades, na verdade, mas ela quer padronizar para colocar em todas as unidades do Brasil. Já tem muitas, mas ela quer colocar em todas. E você vê, por quê? Porque está acima de 80%. Porque, cara, as turmas, quando você fala, vai ter aula de hitbox, a turma lota. Então, isso é importante para a academia, é importantíssimo. Então, o professor, ele tem que trabalhar com um método que viabilize isso. Que possibilite ele ter turmas cheias. Porque você pode ter uma boa promessa, pode ter uma excelente promessa, mas se o veículo for ruim, você não chega. Você quer chegar, quer sair de Brasília, quer chegar lá no Maranhão. Dá para ir de carro? Dá. Dá para ir de carro? De BMW é melhor e mais rápido e mais confortável? Com certeza, do que ir de Chevette. Agora, se você vai com Fusca, com Chevette, com problema no motor, você vai chegar? No meio do caminho o motor vai dar pau. Você vai ter que chamar um guincho. Então, é basicamente isso. O seu veículo precisa ser muito bom. E, consequentemente, a sua promessa tem que ser muito boa. Então, é o que a gente oferece para os professores hoje. Hoje, a gente fala, olha, cara, você vai receber até 10 mil, até 10 vezes mais que a educação física. É possível isso? Com certeza. A gente tinha essa clareza no começo? Não. Antes, a nossa promessa era ter turmas cheias. Era ter turmas cheias. Isso, eu acho que era ter turmas cheias. Tipo, era muito simples de ter turmas cheias. É o que eu acabei de falar da própria gestora dessas unidades de uma rede de academia. Mas, tipo assim, para muitas pessoas, talvez não é muito atrativo. Ah, eu vou ter turmas cheias e vou ganhar o mesmo tanto. Sim. Então, tipo, não adianta você ter turmas cheias e você não receber o melhor por isso. E o que a gente quer é isso. Se você receber até 10 vezes mais, você vai ter que ter turmas cheias. Então, a gente está o tempo todo, tipo, a gente foi lapidando isso. A gente foi lapidando, lapidando. E eu sei o que fazer para ter turmas cheias. E eu sei o que um professor precisa fazer para receber 10 vezes mais. Eu sei o que um professor precisa fazer para fazer 10, 20, 30, 50 mil. Só que a gente foi lapidando isso. A gente foi lapidando isso. Então, a gente foi procurando entender o que as pessoas queriam. E aí eu falava, não, as pessoas querem ter turmas cheias. Mas a gente vê um monte de professor com turmas cheias que não ganham dinheiro. E não é ideia. Se você trabalha com educação física, a ideia é que você receba bem por isso. Mas para isso você precisa aprender algumas coisas. Você precisa de um veículo que possibilite isso. Então, nós temos uma promessa, um destino. Cara, você vai receber até 10 vezes mais. Mas você precisa de um veículo. Então, a gente vê, cara, centenas de professores aí que recebiam 500 reais por mês fazem 5 mil hoje. Recebiam 1 mil reais por mês fazem 10 mil. Recebiam 2 mil faz 20 mil. Pois é. Tem gente que ganha 80 vezes mais. 80 vezes mais. A gente ganha 80 vezes mais. E aí, assim, cara, é isso que a gente está ensinando hoje. Só que você precisa de um veículo. Então, assim, antigamente a gente ficava em dúvida. O que as pessoas precisam? A gente também não tinha muita prova, né? Então, assim, quando você não tem prova, até para o seu aluno, né? Você precisa... A gente não começou com a nossa promessa ideal. E talvez você também não comece com a sua promessa ideal para o seu aluno. Então, é coach hitbox, você pode fazer a mesma promessa que a gente faz no hitbox. Porque, de fato, se a pessoa treinar hitbox contigo, ela vai eliminar até 10 quilos em 30 dias. Então, só que no começo a gente não tinha isso. E aí, quando você não tem antes e depois de alunos, pessoas que eliminaram 10 quilos em 30 dias, o que você faz? Você age pela... você usa uma argumentação lógica. Então, qual o método que a gente usa no hitbox, né? No hit, a gente tem vários artigos que mostram que é possível. Então, a gente usava artigos para mostrar isso. Olha, você vai eliminar até 10 quilos em 30 dias por causa disso, 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 disso. Você vai eliminar até 10 quilos em 30 dias por causa disso, 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 disso. Porque é isso, você treina assim, é um treino de alta intensidade. Quando você treina em alta intensidade, acontece isso com o seu corpo. Depois acontece isso, acelera o seu metabolismo. Você vai eliminar até 10 quilos em 30 dias. Se você treinar, se você educar a alimentação, esse caminho vai ser mais rápido. Então, tem um porquê. Por que você muda a alimentação? Por causa disso e disso. A gente usava argumentação lógica. Hoje, a gente tem um Instagram só de antes e depois de aluno. Arroba quem desiste e não tem resultado. Depois dá uma olhada lá. São só antes e depois de aluno. Então, tem várias pessoas lá que transformaram o corpo. Hoje em dia, a gente, às vezes, não precisa mais provar tanto de forma lógica. A gente usa as provas que a gente tem. Pega aqui, ó. Vral. Um monte de gente que eliminou. Depoimento. Depoimento. Antes e depois. Aluno falando. Bate-papo com aluno. Aluno agradecendo. Tá aqui, ó. Vral. A gente joga tudo isso para as pessoas. Da mesma forma para os coaches hoje. A gente está fazendo os podcasts de manhã. 9 e 7 da manhã. Todo dia a gente conversa com o coach Rota Verde, que faz mais de 5 mil. De 5 a 10 mil. Ou com Rota Rocha, que faz de 10 a 20 mil. Ou com Rota Marrom, que faz de 20 a 50 mil. E vai ter também essa semana. Essa semana com a Rota Preta? Essa semana, domingo. Domingo. Esse domingo ou outro? Esse domingo. Esse domingo? Não. Domingo que vem. Ah, domingo que vem. No outro domingo. Tá achando que hoje é segunda, tá caindo. No outro domingo. Tá achando que esse é segunda. Se o álcool tivesse aqui, ele estaria lá, calibrado. Não tá, né? Ou eu tô de água. No outro domingo, a gente vai conversar com o coach que faz 50 mil reais. Então, assim, hoje a gente tem provas. Hoje a gente tem tanta prova que já tem duas semanas que eu tô fazendo live todos os dias com coaches que estão recebendo até 10 vezes mais. Se quiser marcar dois meses, três vezes. Se quiser marcar dois meses, tem gente pra falar durante dois meses do resultado que eles estão tendo, do resultado que eles tiveram. Então, assim, fica ainda mais fácil de convencer as pessoas. Porque quando você, igual esse professor que, esse professor lá que falou, ah, não é possível, não sei o que, não sei o que. Iguais a eles, tem muitas pessoas que falam, cara, é impossível fazer 20 mil por mês com educação física. É impossível fazer 10 mil por mês com educação física. Se eu tenho 20, 30 pessoas, 40 pessoas, 50 pessoas falando dos resultados que eles tiveram, fica ainda mais fácil de mostrar isso pra essas pessoas. E ainda assim, algumas pessoas vão acreditar e não tem problema. Quanto mais você demorar pra acreditar, mais vai demorar pra você ter os resultados e pra você mudar a sua vida. Às vezes vai passar a vida inteira desse jeito. Exatamente. Então, assim, você, às vezes, o professor, ele não vai prometer, às vezes você não vai prometer pro seu aluno que ele vai eliminar 10 quilos em 30 dias. Tem gente que fala, não, eu não gosto de falar dos quilos porque gera ansiedade na pessoa. Aí você, o problema não é a promessa. O problema é você alinhar a sua, alinhar a expectativa do seu aluno. É uma outra coisa. Então, tu tem que ter uma promessa atrativa e a promessa tem que ser atrativa mesmo, tem que ser agressiva, até 10 quilos em 30 dias. É comum? Não é comum. Então, as suas aulas, elas têm que ser algo que foge do comum. Então, não é comum. Porque se fosse comum, a pessoa não ia preferir treinar contigo, ia preferir treinar com qualquer outra pessoa. Mas, ah, tem gente que gera muita ansiedade, a pessoa elimina 7 quilos e aí fica muito ansiosa, às vezes não consegue eliminar 10 quilos e fica triste. Não, aí entra o alinhamento de expectativa. É possível eliminar 10 quilos, é, mas a pessoa tem que seguir tudo o que a gente ensina. Tem que mudar a alimentação, tem que treinar todos os dias, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ou todos os dias ou três vezes na semana. Tem o princípio da individualidade. Agora, pode ser que a pessoa elimine, aí você alinhe a expectativa, mostre para as pessoas o que ela precisa fazer para ela atingir e que o corpo dela é um corpo. O corpo de outra pessoa é outro corpo. Então, a pessoa, às vezes, eliminou 10 quilos, ela eliminou 7. Ah, mas eu fiz tudo certinho. Calma. Você eliminou 7 quilos e você está ruim para você. Passou a vida inteira tentando. Então, essa questão do alinhamento de expectativa do aluno é importante, mas tem que ser agressivo. Então, às vezes, a pessoa tem, por exemplo, tem coach que não fala de quilos, fala de medidas. Elimine até 10 centímetros de barriga em 30 dias. É possível? É super possível. Então, às vezes, é porque na balança não dá tanta diferença. Tipo assim, a pessoa não vê, às vezes, tanta diferença na balança. Por que ela eliminou? Tu está fazendo um treino de HIITBOX. Tem treino lá de ganho de massa fudido, pesado. Cara, tu vai perder gordura, vai ganhar massa muscular. Às vezes, na balança, o seu aluno não vai ver tanta diferença. Mas ele, se tu for fazer, faz uma avaliação para você ver a perda de gordura que ele vai ter e o ganho que ele vai ter de massa. Só na foto, gente, depois. Só na foto, você já vê. O quê? Perna, bumbum torneado, panturrilha desenvolvida e barriga, cintura mais fina. Cara, foda. Então, é essa questão de alinhamento. E hoje a gente pode falar com propriedade. Os profissionais de educação física, que são coaches de HIITBOX, se seguirem tudo o que é ensinado, fazem. Chegam a receber dez vezes mais. Chegam. Se tiver os métodos certos, estratégias certas, fizer tudo o que a gente ensina, chega. Porque centenas deles estão chegando hoje. Se alguém conseguir, você também consegue. Exatamente. Tem que ser a crença de qualquer pessoa na vida. E olha que louco, né? Todo dia eu estou fazendo um podcast com algum coach que está fazendo até dez vezes mais. Hoje foi podcast Rota Verde com a Marcela. Cara, a Marcela, olha que louco, velho. A Marcela, 11 anos de formada na educação física. Trabalhava com ritmos, trabalhava com jump, trabalhava com spinner. Eu perguntei para ela, Marcela, qual foi o máximo que você conseguiu faturar em um mês? Dando todas essas aulas, no máximo dois mil reais. É a realidade de muita gente na educação física hoje. Muita gente mesmo. Muita. E ela se tornou coach hitbox. No primeiro desafio que ela fez, primeiro desafio, ela tem oitenta alunos. Cobra sessenta e cinco reais por aluno. Fez cinco mil e duzentos reais. No primeiro. Ela falou, Raikai, eu passei dez anos dando aula. E eu nunca recebi isso que eu recebi com hitbox no primeiro mês. Então, cara, você tem que ter um veículo que possibilite você fazer isso. E aí você vai chegar no seu destino. Não tenta chegar no Nordeste de Fusca com o motor batido, que no meio do caminho ele vai te deixar na mão. E é o que eu até dei o exemplo para ela do dia que eu fui para São Paulo. Fui para São Paulo, estava morando em São Paulo ano passado. Aí ficava São Paulo, Brasília, São Paulo, Brasília, São Paulo, Brasília. E eu ia de carro e vinha de carro. Porque eu precisava do carro para andar em São Paulo e precisava do carro para andar em Brasília. Porque sempre que eu vinha, não ficava poucos dias em Brasília. Foi lá que você conseguiu mais de vinte e seis multas? Foi. Mais de vinte e seis? Não, foi por causa de vocês. Tá bom. Que a gente andou num dia de rodízio em São Paulo. Melhor. Era na terça-feira o rodízio do meu carro. A gente saiu pegando os pardais tudinho. Chegou um caminhão de multa aqui. Não esquece o que tu vai falar depois não, tá? Mas, cara, a gente passou uma semana em São Paulo, no último dia. Ai, cara, não tem rodízio em São Paulo mais não. Nós ficamos uns dez dias em São Paulo, pode ser mais de uma semana. É, foi mesmo. Ficamos duas semanas em São Paulo. Foi que nós ficamos uma semana naquele apartamento e mais uma semana no outro. 15 dias, no último dia a gente falou, e o rodízio? Falei, tá, porra, em São Paulo tem rodízio. Brasília não tem rodízio. Então, pense, as multas são culpa de vocês. Suí do Caio. Vou botar na conta do Caio. Na conta do Caio. E aí, eu falei, pô, já tô, vou passar um Paulo direto, já sei o caminho. E tô indo aqui, ouvindo o audiobook, pã, viajando no audiobook, pá. Aí, chega um momento ali que tu tá, acho que tu, depois de, tá em Minas já. Aí, tu tem que quebrar aqui pra pegar o Beramba e o Berlândia. E eu, pã, fui direto. Só que se tu for direto, tu vai parar em Belo Horizonte, véi. E eu, só que pra ir pra São Paulo, daqui de Brasília, por o Beramba e o Berlândia, é dez horas de carro. Tem mais perto. Pra ir pro Belo Horizonte, são quinze horas, dezessete horas. E eu tô andando, eu falei, velho, não chega o Berlândia e o Beraba, velho. Que merda é essa? Três horas já, velho. Aí, eu andei três horas errado, véi. Quando eu abri o GPS, que eu olhei, eu falei, puta que pariu. Era pra eu chegar em São Paulo, velho, nove horas da noite. Eu cheguei em São Paulo, era meia-noite, uma hora da manhã. Eu lembro de alguém me mandando mensagem assim, eu não cheguei ainda, não, porque eu andei três horas errado. Três horas errado, velho. Caralho. E é o que acontece com os profissionais de educação física. É por isso que a gente tem o GPS coach, quando você se torna coach de boxe. Pra tu seguir passo a passo, porque ele tá te mostrando o caminho pra tu fazer cinco, dez, vinte, cinquenta mil por mês. É a rota. É a rota. É o passo a passo. Faz, segue essa rota. E eu errei a rota. E a Marcela errou a rota por onze anos. E tá tudo bem, pelo menos, graças a Deus, ela se encontrou agora. E, cara, agora tu pensa, onze anos você tentando, tipo, receber bem. Cara, é onze anos vivendo com o que dá, fazendo. E hoje não. Ela não só tem, não só recebe melhor, como ela sabe das possibilidades de crescimento que ela tem hoje. Ela sabe o que precisa ser feito pra ela fazer dez mil. Ela sabe o que precisa ser feito pra chegar nos vinte mil, porque tá tudo muito claro. Quando você não sabe, cara, tu vê, eu andei três horas errado, eu falei, puta que pariu. E agora, mano? Se eu não tivesse o GPS pra ver que eu saí da rota? Nossa, ia ser trinta vezes pior, né? Cara, eu ia chegar em Belo Horizonte e ia falar, caralho, vou ter que dormir em Belo Horizonte, vou ter que seguir pra São Paulo amanhã, porque não dá pra... Vou chegar em São Paulo que horas? Cinco horas da manhã dirigindo direto, dezessete horas dirigindo direto, não dava. E é o que, às vezes, muitos profissionais de educação física fazem. É por isso que a gente traz clareza, porque a gente já passou por isso que eles estão passando. Então, tu precisa de uma rota. E uma das rotas que você vai ter é isso, define uma promessa. Seja claro ao entregar resultado pras pessoas. E assim, quais os maiores erros que as pessoas cometem em definir uma promessa? Cara, um dos maiores erros é colocar o veículo, né? Igual a gente conversou aqui. Tipo, cara, as pessoas tentam colocar o veículo em tudo. Ah, não, vem treinar hitbox, porque hitbox é divertido. Beleza, hitbox é massa, é divertido. Uma pessoa nunca ouviu falar de hitbox. É mais fácil você conversar com a pessoa falando, vem liminar até 10 quilos em 30 dias. De forma divertida. Acho que eu vou, hein? Isso é mais atrativo? Com certeza. Muito mais. Então, um dos maiores erros é a pessoa colocar o veículo. Ela normalmente convida as pessoas e fala, ah, vem para o hitbox, treina o dança e música. É divertido, é legal. A pessoa fala, porra, eu quero emagrecer, me divertir. Eu assisto o tiro-lipa. E aí, ela vai nessa intenção. Você vende para a pessoa o que ela quer. Ela quer emagrecer. Aí, quando ela faz uma aula de hitbox, ela fala, meu Deus, como eu descobri isso antes? Eu estou apaixonada. Porque é muito divertido e entrega muito resultado. E é intenso. Agora, você começa falando para a pessoa, vem que é uma aula super intensa. Porra, lá quero saber se é intenso. Eu não quero cansar, não. Eu não quero cansar, não. Eu quero emagrecer, de preferência, sentado no sofá. Se tivesse, está louco. Se tiver como colocar um aparelhinho aqui na minha barriga para ver se... Se funcionasse, né? Tipo, ia vender para caramba. Nossa. Até vendeu um tempo, mas descobri que não funciona. Não era íntegro a promessa. Então, assim, o professor precisa ter essa clareza. Então, o que eu faço hoje? Eu começo falando para os professores. Eu vendo o curso falando, olha só, cara, você vai ter que fazer aulão? Não. Eu começo falando, você vai receber dez vezes mais. Agora, você vai ter que aprender a fazer isso e isso aqui. Depois. Então, assim, cara... E é assim, eu já estou o tempo todo trazendo essa clareza de que, cara, onde você está, você está aí pelo conhecimento que você tem. Se você tiver conhecimentos novos e se desenvolver, se tornar nova pessoa, com conhecimentos diferentes, fazendo coisas diferentes, você vai atingir níveis maiores. Então, não ache que você vai fazer dez mil reais por mês com educação física fazendo o que você faz hoje. porque, se fosse, você já estaria fazendo. Então, você tem que se desenvolver, tem que aprender coisas novas, tem que fazer algumas coisas que eu vou te ensinar, que você vai aprender, para você atingir esses números. Mas é possível, é super possível. Nós falamos aqui na última aula, a gente está jogando um jogo alto e a gente quer jogar um jogo ainda mais alto. Mas, para isso, a gente já sabe que o que a gente está fazendo não é suficiente. Tanto é que agora a gente vai mudar a estratégia para o próximo mês. Porque a gente tem essa clareza. Se você tiver essa clareza, já era. Já era. Uma outra coisa que as pessoas erram é não lapidar. Tipo assim, você precisa escrever e estar o tempo todo ajustando para a sua realidade. Porque pode ser que a do hitbox é até 10 quilos em 30 dias. Mas pode ser que o seu aluno, você tenha, tipo, centenas de alunos que eliminam 15. Então, você tem que ir lapidando. Fala, cara, se eu tenho vários alunos que eliminam 15, por que eu vou falar 10? Vou falar 15. Vamos mudar para 15. Então, você pode ajustar isso. Da mesma forma que, velho, vai chegar um tempo... Hoje, a gente tem dezenas de professores que fazem 20 mil por mês, certo? Só que ainda não são centenas. Quando forem centenas de profissionais de educação física fazendo mais de 20 mil por mês, pode ser que eu fale, cara, você vai receber 20 mil por mês com a educação física. Entendeu? Seja um coach hitbox. Eu ajudo profissionais de educação física a receberem mais de 20 mil por mês. Eu posso mudar essa forma? Posso? Só que hoje ainda está em 10. Porque a gente está... A galera está passando por esse processo. Daqui a pouco vai ter centenas de professores fazendo mais de 20 mil. Centenas de professores fazendo mais de 50 mil. Aí, provavelmente, eu vou mudar. Falar, ó. Vem que eu vou te ensinar a fazer 50 mil. E hoje eu posso até passar. Na verdade, já tem o passo a passo. O GPS coach ensina o coach a fazer 50 mil por mês. Tudo. Tudo. Tudo para você fazer 50 mil por mês. Só que ainda muita gente não aplica. Muita gente tem preguiça. Quem está aplicando já está fazendo 5, já está fazendo 10, já está fazendo 20. Mas é possível chegar nos 50? É super possível. Agora, já começa com a crença limitante. Tipo, quantas pessoas acreditam que é possível fazer 50 mil com a educação física? Tem gente que não acredita que é possível 10. É. Porque não é com 1. Eu falo hoje assim, né? Ah, tem gente que não acredita 10. Mas eu, na mesma hora, veio na cabeça assim, caraca, quando lá antes do hitbox eu era uma dessas pessoas. É, e levou um tempo. Levou um tempo. Não, e tu já estava... Primeira vez, hein? Cai. É a água, velho. Vou parar de tomar água nessa merda. E assim, tu já estava no hitbox. E tu levou um tempo para acreditar. Hoje em dia, os nossos editores falam, mano, eu quero ser coach hitbox. Todo dia os caras editam várias pessoas falando, eu estou fazendo 10 mil, estou fazendo 5 mil, estou fazendo 20 mil. No hitbox você pode colocar qualquer pessoa aqui da empresa. Até a pessoa que cuida do espaço vai falar, é, dá certo. É real. Então, assim, é basicamente isso, velho. A pessoa, ela precisa ter isso bem claro e mostrar isso bem claro para o seu aluno. Vai fazer e começa a mudar as suas chamadas. Começa a mudar a forma com que você aborda as pessoas. Começa a falar, chamar nos seus stories. Vem para a minha aula, vou ajudar você a eliminar 10 quilos em 30 dias. Começa a chamar as pessoas para os aulões. Faz várias chamadas, tudo é teste. Aulão tal. Vem treinar e emagrecer. Vem treinar e emagrecer, se divertindo. Vem eliminar, vem ter a barriga chapada. Vem eliminar 10 quilos. Velho, chega lá, tu mostra para a pessoa o que ela precisa fazer para atingir isso. Mas essa chamada é importantíssima. E o mais importante é íntegra. Quando a gente fala que é possível receber 10 vezes mais, é porque tem coach hitbox recebendo 80 vezes mais do que recebeu antes. 20 vezes mais. Mas o que é mais comum? As pessoas receberem 10. Então aqui a gente está falando só de 10. Tu fazia 1.000? Não esquece, não. Tu vai fazer 10.000. E é até, né? Então tem pessoas que recebem 5 mais, 6 mais, 7 mais, 10 mais. Mas até 10.000 é certo. Tem gente que recebe um pouco menos. Sei lá, recebe 4.000. É mudança de vida completamente. Fala, graças a Deus eu encontrei isso. E assim, até é uma coisa que já é uma coisa para quebrar, que pode passar na cabeça de muitas pessoas. Mas como assim receber 10.000? Tu nem sabe quanto é o recebo. Eu nem sei quanto você recebe. Mas eu sei que é possível. Porque se você recebe 10.000 por mês, beleza, tu está fazendo muita coisa. Mas eu te garanto, se tu hoje tem potencial de fazer 10.000, com o que eu posso te ensinar, tu vai fazer 100.000 rápido. Por que alguns coaches atingiram a rota marrom mais rápido? A rota marrom é de 20.000 a 50.000 por mês. Porque eram pessoas que já faziam 2.000, 3.000, 4.000. Se essas pessoas já fazem isso sem instrução, por intuição, quando eu ensiná-las, quando elas usarem as estratégias, elas vão fazer 20.000 muito mais rápido. Elas já estão introduzidas no universo. Tu vê, nós conversamos com o Dinei. No primeiro desafio dele, ele fez mais de 3.000. A Bia Hollenberg, no primeiro desafio dela, fez mais de 3.000. A Marcela, que eu conversei hoje, no primeiro desafio dela, fez mais de 5.000. Porque essas pessoas já estão introduzidas. Essas pessoas já desenvolveram algumas coisas que possibilitaram elas chegarem nesses números. Sem estratégia. Sem método. Quando aplicarem o método? Aliás, eles atingiram isso, 3.000, 5.000 no primeiro, usando o método. Só que elas já estavam introduzidas na educação física, já tinham certo público. Quando a primeira vez começaram a utilizar estratégia, já fizeram, boom, 5.000, 3.000, 5.000. Hoje, as pessoas que fizeram 3.000 a um ano atrás, estão fazendo 50.000, estão fazendo 20.000. Por que, Raika, levou um ano? Algumas pessoas vão levar mais tempo, algumas pessoas vão levar menos tempo. Porque você precisa se desenvolver. O que você sabe te trouxe até aqui. Para você chegar no próximo nível, o que você sabe, o que te trouxe até aqui, não é suficiente. Estou o tempo todo falando isso. O que te trouxe até aqui não te leva até o próximo nível. Então, o professor tem que ter essa ciência. Caramba, essa noção de que... Caramba, estou aqui olhando para ver os comentários. Caramba, tipo... Esqueci o que eu estava falando. Mas é mais ou menos isso. É basicamente isso. Cara, se você já está mais desenvolvido, se você tem mais clareza e a sua mentalidade já está mais aberta para esse mundo, você já tem uma mentalidade melhor, seu mindset é diferente, você vai atingir mais rápido. Se o seu mindset não é tão bom, você vai atingir menos rápido. E é isso, vai demorar mais. Não abri caixa de perguntas hoje, tá? Estou procurando aqui. Galera, você que tem dúvida, pergunte aí agora no YouTube, tá? Pergunta no YouTube que nós vamos responder. É muito louco. Nos comentários. Quando a pessoa consegue ter essa sacada, entender como que é o processo, né? Depois que entra, se torna um coach hitbox, começa a aplicar as estratégias. Tipo, quem faz 10 mil, nunca mais vai fazer menos. Sim. Porque ele já entendeu como funciona. É por isso que a pessoa atinge a rota quando ela faz a primeira vez. Porque uma vez que você aprendeu a fazer 5 mil, você pode fazer 5 mil todos os meses. Você já sabe o caminho. Você já sabe o caminho. Aí a escolha é sua. Aí a escolha é sua, exatamente. Então, assim, você fez 5 mil uma vez, você já sabe o que você fez que te levou a 5 mil. Você já abriu essa porta. Então, você já é uma rota verde. Da mesma forma, quando você faz seus primeiros 10 mil, você pode fazer 10 mil todos os meses. Porque você já abriu aquela porta. É só você repetir o que você fez. Se você repetir, você faz. É simples. Entendeu? O resultado vem. Uma vez que você aprende, já era. Segunda-feira tem uma live no podcast Rota Ruxa, que é com a Kátia, lá dos Estados Unidos. Que dia? Segunda-feira. Ah, a Kátia dos... Cara, a Kátia. A Kátia entrou na última turma, pô. Na última turma. Foi em julho? Foi em junho. Junho, eu acho. Junho ou julho? Não lembro. Dois meses. Dois meses, eu acho. Dois meses. A Kátia já é Rota Ruxa. Tá lá nos Estados Unidos. Mano, dois meses. Dois meses. Foda. Caraca. Faz mais de 10 mil por mês. E, assim, tem até algumas pessoas fazendo perguntas aqui. Vamos responder as perguntas? Você que tem pergunta aí, manda no YouTube. Então, galera, dúvidas sobre isso? Pergunta que nós vamos responder agora. 10 minutos de pergunta. Ó, teve uma pessoa que perguntou, Indiara, qual a melhor forma de aplicar as aulas de educação física nesse sistema ao ensino médio? Deve ser hitbox para a galera do ensino médio, será? Não achei essa pergunta. Tá lá pra cima. Tá mais pra cima um pouquinho. Deve ser hitbox ou ensino médio. Cara, tu tem que pegar todas as valências aí que o hitbox trabalha e tu pode fazer um trabalho foda com os alunos, velho. Tipo, de ensino médio, sacou? Tu pode abordar a questão do emagrecimento, porque até é uma coisa que, cara, abrange todos os brasileiros, né? Existem milhares de obesos e obesidade infantil é uma parada muito grande. Então, tu pode trabalhar todas as valências que é trabalhada na modalidade e trabalhar isso com seus alunos. Nossa, seria incrível. Até a gente pode fazer depois um projeto sobre isso, né? Sim. Pra abordar a galera da licenciatura. O hitbox funciona na terceira idade? Funciona demais. Total, né? Total. Tem muitas pessoas de terceira idade que treinam hitbox. A gente vai lançar o hitbox pra terceira idade. Iamos lançar no período de pandemia, mas a pandemia atrapalhou. Mas vai ter específico pra terceira idade, mas, cara, funciona total. E aí, se você tem pergunta, manda aí, que a gente responde. Se não tem, tá tudo certo. Eu lembro da parte que tu falou de prova, né? De postar antes e depois e tal. Mostrar pras pessoas que é real. Ela sai do ponto A ao ponto B, que é de acordo com a sua promessa. Eu lembrei daquele post no arroba hitbox, que colocou antes e depois de um aluno. Nossa, do desafio. E a moça comentou lá, é mentira. Aí a menina dá a foto. Mas é porque a mulher falou do... Acho que falou dos seios dela, né? Acho que falou assim, é mentira. Olha lá, mudou os seios também? Aí a menina falou, é porque eu emagreci e melhorou minha postura. Tipo assim, a menina, ela tava com sobrepeso e, tipo, ela emagreceu pra caramba com o hitbox. E aí, tipo, a postura dela melhorou e pareceu que os seios dela estavam maiores. E aí a menina falou, é mentira. E aí, ó, até os seios dela mudaram. Não sei o quê. Esses seios, não sei o quê. Aí ficou falando ela. Respeita os meus peitinhos. É porque eu emagreci, minha postura melhorou. E outra, não fala dos meus peitinhos, não, velho. Eu chorei de rima, foi muito engraçado. A melhor foi a outra, né? Ah, teve outra. Nossa, o resultado dela foi sinistro. Se tu quiser falar, pode falar, não vou falar nem. Vou falar porque é engraçado. E já passou do horário. Já passou do horário, hoje é sexto. Sextou, pode, né? Postou lá o antes e depois. E a gente sempre marca, né? Os alunos lá pra mostrar que realmente é aquela pessoa. Aí a menina foi e comentou assim. Ah, isso aí é mentira. Ela comentou embaixo. Teu Curo. Foi, velho, velho. Véi, tu lê. Tu lê só pra chorar e te rir, velho. É pra se divertir. Caio, liga aquele ar-condicionado primeiro aí, por favor. Tá ligado já? Caramba, tá quente aqui. Tá quente, né? Ó, tem uma pergunta aí da Tainara. Lê aí pra nós. Tainara. Minha promessa está... Está por... Essa? É. Minha promessa está por semana, emagreça até 2 quilos por semana. Através do método Hitbox. Está atrativa? Eu quero dizer, tipo, emagreça 2 quilos por semana. A promessa dela é emagreça até 2 quilos por semana, né? Cara, eu não acho atrativo. É atrativo, mas... Eu acharia mais atrativo se fosse em 30 dias. Porque um dos motivos de ser 30 dias, pra você fidelizar o aluno por 30 dias, se a pessoa, se você promete por semana, ela fala, eu quero eliminar 4 quilos, ah, então vou treinar contigo só 2 semanas. Então até isso, professor. Ah, é possível eliminar 2 quilos em uma semana? Fácil. A pessoa elimina 2... 4 quilos. Se a gente quer eliminar 4 quilos na primeira semana, é fácil. Só que você tem que, quando você for desenvolver a sua promessa, você tem que pensar nessa questão da fidelidade com o aluno. É semelhante à pessoa que perguntou, à aluna que perguntou, ah, eu vendo aula. Cada aula é 10 reais. Você acha mais interessante vender aula ou mês? Eu acho mais interessante mês. Porque se você vende aula, a pessoa vai na segunda, ela não quer ir na quarta, ela não vai. Deixou de ganhar aula de quarta. E ela também não quer ir na sexta. Deixou de ganhar aula de sexta. Se ela paga o mês inteiro, se ela for ou não for, você recebeu. Então o professor tem que pensar nisso. Também para ele receber, entendeu? 10 vezes mais. Para ele melhorar a aula dele, para ele melhorar o que ele vai receber. Então, pô, 2 quilos por semana é atrativo? É atrativo. Mas você tem que pensar também na questão, às vezes é melhor você colocar, elimine 8 quilos, até 8 quilos em 30 dias, porque aí você fideliza a pessoa por 30 dias. A pessoa não vai te pagar por quinzena ou por semana. A pessoa te paga mensal. E aí mensal montante é melhor. Não, sem contar no próprio número. O número gera muita atração. Sim. Tipo, é evidente que 2 é menor do que 8. Então, falar 8 é muito mais atrativo para as pessoas. Muito mais atrativo, sim. Tem esse quesito de atração também. É mais atração a pessoa visualizar até 8 quilos do que a pessoa visualizar 2. É igual um card, né? Que eu até estou sempre falando isso com vocês. A pessoa, quando olha uma imagem, ela tem que ter muito clara o que ela está vendo. Ela não tem que tentar entender o que está acontecendo ali. Se você vai convidar a pessoa para participar do seu desafio, para o seu aulão, tem que ter muito claro. Aulão, hitbox, não sei o quê, não sei o quê. Tem que ter isso muito claro, porque a pessoa tem que ser atrativa de início. Se você fala, elimina até 2 quilos por semana, você vai estar levando a pessoa a pensar, caramba, então são 4 quilos em um mês. Então são 8 quilos em um mês. Se a pessoa é ruim de matemática igual o Rafael, vai falar, caramba, então em um mês, se é 2 quilos por semana, em um mês eu vou eliminar 4 quilos. Aí tu leva a pessoa a pensar, não, tem que ser algo simples. Tem que ser algo muito claro para facilitar. Então não acho tão atrativo, seria mais atrativo o mês. E até por ser um número maior também, igual o Rafael falou. A Lorena comentou, vai dar bom também para a galera da licenciatura. Nossa, se a pessoa for nesse sentido, quem é da licenciatura? For na intenção de trabalhar, tipo, a pessoa, um professor, pega ali um bimestre para falar só sobre a importância do emagrecimento. Aumentar a conscientização dos alunos, a importância do emagrecimento, dar aula de hitbox para esses alunos. Está louco, velho. O tanto que os pais, porque um dos motivos pelos quais as pessoas não treinam é porque elas não acham que precisam disso. 60% da população não acha que precisa emagrecer. Se o professor aumenta a consciência dos filhos, os filhos tendem a ser menos obesos e tendem a levar esse tipo de informação para os pais. e quando eles tiverem filhos, os filhos deles serão menos obesos, porque o professor se preocupou em mostrar a importância do emagrecimento. Então, cara, dar aula de hitbox em colégio é bom? É fundamental? Total? Já muda total o sistema de crença ali, né? Total o sistema de crença. Desde o início. Exatamente. Como saber o momento certo de largar o concurso público? Tu não está lendo, não. Vou ler as perguntas aqui, velho. Eu estou achando essa pergunta. Maria, só lê aí, velho. Acho que eu não sei ler, velho. Pelo amor de Deus. Eu não sei somar e eu não sei ler. Aqui, olha. Como saber o momento certo de largar o concurso público? Ah, agora tu achou. Cara, eu não sei, não. Isso aí, só quem tem essa resposta é você. Mas a vontade de falar é grande, né? Eu não me... Tipo, é uma decisão da pessoa, entendeu? A pessoa sabe o melhor momento. Ela sabe até onde, o que ela está fazendo, até onde o hitbox está valendo a pena para ela e até onde o concurso não está valendo mais a pena. Porque muitas pessoas estão no concurso por segurança, né? Por estabilidade. E aí a pessoa fala, não, eu estou aqui com o meu fixo. É igual assim. Tem uns amigos meus que empreendem. E essa galera trabalha no emprego fixo. Só que, velho, recebe, tipo, velho, vou colocar um número aqui só para exemplificar, que é para não entenderem do que eu estou falando. Mas, velho, as pessoas às vezes recebem dois mil reais no emprego fixo. Beleza. Ah, bom exemplo. Pronto, vou dar um exemplo prático. Lidiane. Nossa. Nossa, ó. Vou dar um exemplo prático aqui. Respondendo a pergunta de quem? Da Daiane. Daiane Guerra. Como o melhor momento de largar o concurso público? Porque eu não sei, você é a pessoa que tem essa resposta. Mas vou dar um exemplo da Lidiane. Lidiane é a coach de hitbox do Sul e ela é rota marrom, faz mais de 20 mil. E ela é contadora também. E ela trabalhava no emprego de contabilidade recebendo quanto? Acho que é dois mil e pouquinho. Dois mil e quinhentos, eu acho, por mês. Lá do Rio Grande do Sul. Eu conversei com ela no GPS na Prática aqui em Brasília. Ela veio para Brasília. E aí ela faz 20 mil por mês e ficava no emprego recebendo dois mil e quinhentos. Como assim, Raiká? Não tem lógica. Exato. Se você entendeu que não tem lógica, você já entendeu que ela já era para ter saído. E assim, ela trabalhava de que horas? Acho que era de oito da manhã às seis da tarde para receber dois mil e quinhentos. Sim. E aí dava aula de hitbox. Uma aula de hitbox à noite fazia quanto nos desafios dela? Mais de vinte mil. Mais de vinte mil. E estava no emprego. A conta não bate. Só que para ela, não era o momento de sair ainda, porque ela estava visando o quê? Estabilidade. Ela estava visando o quê? Um salário fixo, entre outras coisas que ela estava visando. Então, para ela, não era o melhor momento. E aí, ela pegou e veio conversar comigo e falou, Raiká, tu acha que eu devo sair? Eu falei, não sei. Tu que sabe. Mas deixa eu te mostrar aqui os pontos positivos e negativos. Se uma pessoa tem o dia inteiro para cuidar apenas do desafio dela, que já está fazendo vinte mil, quanto essa pessoa não pode fazer? Está maluco. E ela ia lançar um desafio, eu nem perguntei para ela depois a respeito, mas ela ia lançar um desafio que ela ia cobrar mil reais por pessoa. E ela falou que já tinha quinze pessoas para fazer o desafio dela de mil reais. Por que, Raiká, mil reais? Porque ela aumentou os entregáveis. Talvez um dia a gente faça uma live só sobre entregáveis. Então, assim, mil reais. Então, qual é o melhor momento? Eu não sei. Você tem que definir qual é o seu melhor momento. mas chega um momento em que fica muito desproporcional, né? Tu tem uma balança. A balança está assim, ó. Aqui está dez, aqui está zero. Talvez esse seja o melhor momento para você abandonar, se você achar interessante abandonar. Ah, ela saiu do emprego, tá? Eu te falei, né? Ela saiu, né? Depois que ela foi embora, o marido dela já... Ei, tu lembra da conversa, né? Vai lá. Vai lá pedir sua demissão. Exatamente. E aí? Outra pergunta aqui da Gleice. Para quem não tem CREF e vai iniciar nas academias, podemos aplicar tudo lá como plano de alimentos e etc? Então, quem não tem CREF pode dar aula? Pode dar aula. Pode aplicar todas as estratégias? Pode aplicar todas as estratégias. Qual é a exigência do CREF? Ter um professor supervisionando. Então, tu tem que, cara, eu quero que vocês sempre entendam uma coisa para quem é estudante. Inclusive, Bia Honemberg, quando era estudante, ainda já fazia mais de 20 mil. Paulinha, estudante de educação física, mais de 6 mil. Nossa, dezenas de tantos outros estudantes que nós temos. Então, assim, quem é estudante? Pode dar aula? Pode dar aula. Pode dar aula. Você precisa estar dentro da lei. Hitbox não está acima da lei, em hipótese alguma. Mas é possível? É super possível. Arruma um professor para supervisionar a sua aula. Se você tiver um professor supervisionando, igual a Bia fez. A Bia tinha um professor supervisionando a aula dela, ela fazia 20 mil. Vale mais a pena fazer um acordo com o professor para ele supervisionar a sua aula e receber 20 e 10 mil, ou você ficar recebendo 2 mil. Então, vale a pena. Se você vai dar aula em academia, as academias já têm os professores. Então, não precisa se preocupar com isso. Tu vai se preocupar. Você é estudante, vai se preocupar em ter um professor formado? Caramba, encerrou a live do Instagram. Tu vai se preocupar em ter um professor formado? Se você for dar aula em uma praça, um professor supervisionando na academia, automaticamente já tem. Porque na academia tem vários professores e é responsabilidade da academia também ter professores lá para supervisionar o que você está fazendo. Já tem um procedimento lá. Já tem um procedimento, isso. Show, deixa eu ver os comentários aqui. Show, estou vendo os comentários aqui. Comentário massa, hein, velho? Então, galera, é basicamente isso, né, velho? Tipo, não perca tempo. Tem a promessa, tem a promessa clara quando você for fazer as suas abordagens, for divulgar o seu desafio, for divulgar as suas turmas. For divulgar aulas, cara, tem que ter uma promessa. E a promessa, ela é o destino e não é o veículo. O professor precisa ter isso claro. Por isso, esse é o segundo passo. Show. Atrativa, clara. E simples. Show. Então é isso. Sucesso, sextou. Ó, a gente já fez duas semanas de live. Caraca, só o conteúdo do sucesso aqui. Você que não assistiu as outras lives, volta lá, assiste. E o mais importante é, coloca tudo em prática. Exatamente. Que o resultado vem. Coloca tudo em prática. Gente, resultado não cai do céu, tá? Não ache que dinheiro cai do céu. Você precisa crescer, você precisa mudar, você precisa evoluir como profissional, como pessoa. E o resultado vem. Agora, velho, dá para eu pensar uma coisa? Não sei se vocês já pararam para pensar isso. Em dois mil e noventa, provavelmente, ninguém que tem mais de vinte anos vai estar vivo. Em dois mil e noventa. Nós já estamos em dois mil e vinte e vinte e um. Provavelmente, em dois mil e noventa, muita gente que está rica. Em dois mil e cem, vamos colocar. Em dois mil e cem, as pessoas que têm vinte anos em dois mil e cem, elas vão ter que ter cem anos. Qual o número de pessoas que chegam a cem anos? Pouquíssimas. Pouquíssimas. Eu ia te falar, menos de zero, um por cento da população. Tu vê pouquíssimas pessoas com mais de cem anos. Dois mil e cem. Esses dias eram anos dois mil, né? Já passaram vinte anos. E aí... Passa muito rápido. Passa muito rápido. E o que as pessoas fazem? Elas se limitam. Ou seja, tu vai viver só uma vez. Tu não vai viver até depois de dois mil e cem, provavelmente. E você está aí se limitando como pessoa e como profissional. Então, não deixe de fazer o que precisa ser feito. Não se limite como pessoa. Tem um milhão de coisas para serem desfrutadas na Terra. Vou te falar, andar de gol é bom. Andar de BMW é dez vezes melhor. E eu imagino que andar de Ferrari deve ser muito melhor. Mas só desfruta dessas coisas, velho. Quem vive intensamente. Quem não se limita. Quem faz acontecer todos os dias. Quem acorda todos os dias determinado. Então, o seu resultado depende único e exclusivamente de você. Eu vou falar. Tem uma Ferrari, velho. Não deve ser bom nem para andar. Não deve ser bom só para ter na garagem. Só para ver. Só para ver, velho. Tu olha assim. Tu fala, meu Deus. Tu deve, vai ter, assim, deve ser. Eu imagino como deve ser a sensação da pessoa. Porque até pouco tempo atrás andava de BMW. De Gol. E aí, hoje eu olho para a minha garagem e falo. Meu Deus, mano. Tem dia que eu não acredito. Porque aquilo tudo passa muito rápido. Esses dias parece que eu tinha 20 anos esses dias. Agora eu tenho 25. Do nada, do nada. E aí, esses dias, velho. A nossa cabeça, ela traz as coisas para muito próximo. Não é que foi esses dias. É que, na nossa cabeça, tudo é muito recente. A vida, ela é um sopro. Ela passa rápido. Então, não se limite, tá? Não se limite. É uma das coisas que eu mais faço. Mas falo, acredite em você. Porque, se você não acreditar, você nunca vai chegar. Pare de ficar dependendo de motivação dos outros, motivação externa. Mano, seja a sua própria motivação. Tenha os seus objetivos como motivação. Nossa, você vai ter o resultado que você quiser. É, ainda a gente escuta assim, ah, não, não vou fazer não, porque eu tenho vergonha. Moço, daqui 50 anos, 100 anos, tu não vai estar nem mais aqui. Ninguém nem vai lembrar de você. Exatamente. Ninguém nem vai lembrar de você. E é por isso que as pessoas, assim, chega um ponto que as pessoas começam a lutar para deixar legado. Elon Musk nunca vai ser esquecido. Steve Jobs nunca vai ser esquecido. Inclusive, assim, eu não tenho ídolos, né? Mas eu já tive ídolos. Michael Jackson também não. Eu já tive ídolos. E um dos ídolos que eu tinha era Steve Jobs. Mas hoje é uma das pessoas que eu mais admiro no mundo, Steve Jobs. Igual a ele e outras pessoas, Martin Luther King. Essas pessoas brigaram, velho, por um ideal e pessoas que nunca foram esquecidas. Morreram e estão vivas. Então, velho, que tipo de profissional você quer ser? Se você não quer, tipo, ser uma pessoa viva daqui a 200 anos, seja viva pelo menos enquanto você estiver vivo. Não seja um morto vivo, sabe? Tipo, tem pessoas que já estão mortas, só que estão vivas. E a sua vida, velho, depende das decisões que você toma. Então, é isso. É nóis. Rapaz. Valeu. Cestou. Cestou. Cestou com uma profundidade aqui no coração agora, hein? E assim, ó. A gente não vai fazer live nem sábado e nem domingo. Porque eu quero que você que não assistiu, eu quero que você assista as lives que nós fizemos desde semana passada. Segunda-feira a gente volta. E eu aguardo todos vocês aqui, esperando que você traga pelo menos mais um profissional de educação física contigo. Porque, cara, tu tem que compartilhar essas mensagens. Compartilhar o que ajuda as pessoas mudarem. E, velho, nós estamos jogando num jogo aqui, ó. Eu tô doido pra vocês, velho, aprenderem logo, começarem a fazer logo pra gente passar pro nível de cima. Então, por que que ainda tem professores fazendo 10 mil e 20 mil? Porque vocês não começaram a aplicar tudo. Eu quero mais pessoas fazendo logo que 50 mil. Bora, que eu quero ensinar vocês a fazer 100. Cuida, vamos, gente. Vamos embora. Então, não perde tempo. Nós, de fato, estamos revolucionando a educação física. Eu vou falar, é só o começo. Porque vai começar agora, quando abrir de novo. Meu Deus. Se antes a gente já tinha uma abordagem tão grande dentro da educação física, aguardem o que vai vir agora. Aguardem o que vai vir em 2022. De fato, vocês vão ver professores ricos com a educação física. Professores que não têm pós-graduação, que não têm mestrado, não têm doutorado. Professores que têm bacharel, mas que fizeram a escolha certa e vão ficar ricos. É isso. Vamos para cima. Compartilhe essa aula. Estamos juntos. Bom fim de semana para vocês. Bom final de semana para todos vocês. Segunda-feira estamos de volta. Beba com moderação. Se beber, não case. Isso. 9 e 7 tem mentoria. Tem podcast. Segunda-feira, 9 e 7 tem podcast. Isso. Vamos embora. Valeu, galera. Cheiro no coração de vocês. Chama. Pode. Não vai, Caio. Não.